Você disse que não Meu coração Desde a primeira vez Que eu vi você Quis me aproximar E te conhecer Mas você nem notou Que eu existia Nesse mundo de sonhos Só eu vivia Você disse que não Você disse que não Meu amor Mas te quero demais Não machuque o meu coração Você disse que não Você disse que não Meu amor Mas te quero demais Não machuque o meu coração Como nada acontece Sem ter razão Sem ter razão Você deu de jeito Você deu de jeito o meu coração E não tenho vergonha de te dizer Que vou fazer de tudo pra acontecer Você disse que não Você disse que não Você disse que não Meu amor Mas te quero demais Não machuque o meu coração Você disse que não Você disse que não Meu amor Mas te quero demais Eu machuque o meu coração Como nada acontece sem ter razão Você deu de jeito o meu coração Você deu de jeito o meu coração Eu disse que não Você disse que não Você disse que não Guria Quando te olho Bate mais forte Meu coração Guria Tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensado em te amar O vento que traz É o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga Sumiu do meu lado Sumiu do meu lado E o tempo não teve Piedade de mim Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora só fico Pensando em ti Guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Porque foi embora De um guri que chora Querendo te amar O vento que traz É o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga Sumiu do meu lado E o tempo E o tempo não teve E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora estou só Pensando em ti Guria Guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria 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 Quem não teve uma paixão quando criança Por mais que falassem é só primeiro amor Mas para mim não foi assim Ah, que saudade do meu coração Lembro quando eu a conheci No vale encantado, tudo aconteceu Fomos passeando até a ponte dos desejos Ainda sinto o mel de seus beijos Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, esteja onde foi Você foi e será o meu primeiro amor Quem não teve uma paixão quando criança Por mais que falassem é só primeiro amor Mas para mim não foi assim Ah, que saudade do meu coração E quando chegava a primavera Eu ia ao campo colher flores pra ela E disse o poeta o pra sempre, sempre acabar Mas o amor é infinito por ti, minha namorada Sonhos que o tempo não pôde apagar Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, esteja onde foi Você foi e será o meu primeiro amor Sonhos que o tempo não pôde apagar Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, esteja onde foi Você foi e será o meu primeiro amor Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, esteja onde foi Você foi e será o meu primeiro amor Vamos fazer de Zumba e Tavaí Na palma da mão Moça bonita, rodeada, lindia, sogra e madrinha Índios que atiram na gorda e outros que a fofa magria Só quem foi ao pai da baile sabe bem como é que é Muita planta na guampa e muito verso pra mulher Só quem foi ao pai da baile sabe bem como é que é Muita planta Agora galera, vamo lá O chupole da cordona não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar Sempre se acha parceria pra se espiar se não chovendo Só quem os olhos das madrinhas Ele longe dá pra laçar Sobremão da pista inteira fiscalizando o lugar Só quem os olhos das madrinhas Ele longe dá pra laçar Sobremão da pista inteira fiscalizando o lugar O chupole da cordona não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar Não deixa o baile parar Não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar O chupole da cordona não deixa o baile parar Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco de saudade Do teu beijo que é só meu Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco de saudade Do teu beijo que é só meu E salvação, olha Vem querer Pra que eu ficasse louco por você Essa estrela que eu cresci na enfeite sou O coração deste peão E se sonhar é viver, seja assim Tenho certeza que este amor poderá vir Se meu destino é você Que bom será para sempre te amar Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco de saudade do teu beijo que é só meu Vem cá! Simba! Simbora! 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 Eu tô louco pra te ver, prendinha 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 E só passou um olhar que eu vencerei Pra que eu ficasse louco por você Essa estrela que eu cresci na enfeite sou O coração deste peão E se sonhar é viver, seja assim Tenho certeza que este amor poderá vir Se meu destino é você Que bom será para sempre te amar Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco de saudade do teu beijo que é só meu Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco pra te ver, prendinha Eu tô louco de saudade, do teu beijo que é só meu Eu tô louco de saudade, do teu beijo que é só meu Vê como se espalha as nuvens lá no céu A poeira roda aqui nem carrossel O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Vê como se espalha as nuvens lá no céu A poeira roda aqui nem carrossel O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Deixa o tempo tudo destruir E o mundo até chegar ao fim A tudo isso eu faço resistir Só não resisto se não me deniso sim Vê como se espalha as nuvens lá no céu A poeira roda aqui nem carrossel O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Vê como se espalha as nuvens lá no céu Vê como se espalha as nuvens lá no céu O vento levanta a aba do chapéu O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Vê como se espalha as nuvens lá no céu A poeira roda aqui nem carrossel O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Vê como se espalha as nuvens lá no céu A poeira roda aqui nem carrossel O vento levanta a aba do chapéu Olha essa chinocra, meu faldoel Olha essa chinocra, meu faldoel Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Desde a primeira vez que eu vi você Quis me aproximar e te conhecer Mas você nem notou que eu existia Nesse mundo de sonhos só eu vivia Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Como nada acontece sem ter razão Você pegou de jeito meu coração E não tenho vergonha de te dizer Que vão fazer de tudo pra acontecer Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Acho que era demais, não acho que o meu coração Segura a mão Como nada acontece sem ter razão Você pegou de jeito meu coração E não tenho vergonha de te dizer Que vou fazer de tudo pra acontecer Você disse que não, você disse que não, meu amor Mas te quero demais, não acho que o meu coração Você disse que não, você disse que não, meu amor Mas te quero demais, não acho que o meu coração Agora eu quero ver vocês, vem alto, vem alto Você disse que não, você disse que não, meu amor Mas te quero demais, não acho que o meu coração Você disse que não, meu amor Mas te quero demais, não acho que o meu coração Você me seguirá, você me seguirá, meu amor Mas se quero demais, eu acho que o meu coração Você me seguirá Hoje eu tô apaixonado, não sei o que me aconteceu Vim para a lua cheia, e no céu me apareceu, pra quê? Para ser teu namorado, contigo querendo ficar Pelas ruas, andar de mãos dadas, pelos bailes se for a dança Diz pra mim, senhor Meu namorado, ele sempre Vontade, louca de te ver Apaixonado, esse sou eu Meu coração precisa ser só meu Moça, teu jeito tão bonito Pedindo pra ser conquistado Qualquer caldera trepido Ao te ver, já fica sonhado, eu quero Não quero só ficar sonhando, minha flor Vem pro meu jardim Seu coração vai florir E o amor nascer Vem pra mim Teu namorado, quero ser Vontade, louca de te ver Apaixonado, esse sou eu Meu coração precisa ser só meu Moça, teu jeito bonito Pedindo pra ser conquistado Qualquer galdera trepido Ao te ver, já fica sonhado Não quero só ficar sonhando, minha flor Vem pro meu jardim Vem pro meu jardim Vem pro meu jardim Vontade, louca de te ver, já fica sonhando, minha flor Vem pro meu jardim Vem pro meu jardim Guria, quando te olho Quando te olho, bate mais forte O que? O que? O meu coração Demais Guria Tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensado em te amar O vento que traz é o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora só fico pensando em ti Guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Porque foi embora De um guri que chora Querendo te amar Querendo te amar O vento que traz é o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora estou só Pensando em ti Guria Quando te olho Quando te olho Bate mais forte Meu coração Guria Beijava tua boca Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Guria Tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensava em te amar Guria 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 Vamos rascar agora, amor! O homem conta ao chegar Quando o meu tanque sentiu no maile Vestindo, mas indo, não vi Garantia que ia dançar Seu olhar íntima fica inteiro Pra tocar sua melhor vareira Pois ela só quer saradiar Essa é a moça bandangueira Moça bandangueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça bandangueira Alegria instama seu rosto, jeitinho de amar Disparou meu coração Quando o cheiro de grava e canela Espalhou-se por todo o salão Tava vindo do turminho dela Só não quero parar de dançar Seu gaiteiro não pare a maneirar Comecei a me apaixonar Por essa moça bandangueira Moça bandangueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça bandangueira Alegria instama seu rosto, jeitinho de amar Ficou no meu conto ao chegar Não viu tanta gente no baile Vestido, mas indo, não vi Garantia que ia dançar Seu olhar intimava o gaiteiro Pra tocar sua melhor bandeira Pois ela só quer sarandar Essa é a moça bandangueira Quero ouvir Moça bandangueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça bandangueira Alegria instama seu rosto, jeitinho de amar Esparou o meu coração Quando o cheiro de cravo e canela Espalhou-se por todo o salão Tava vindo do turminho dela Só não quero parar de dançar Seu gaiteiro não pare a maneirar Comecei a me apaixonar Por essa moça bandangueira Vamos ver, fala assim, bora, bora Moça bandangueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça bandangueira Alegria instama seu rosto, jeitinho de amar Ah! Maranjantins! Meu coração tá pisado Como a flor que murcha em casa Pisado pelo desprezo Do amor quando se desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do teu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do teu bem-querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasce sozinho Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer A saudade da floresta E a saudade de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Como é que é? Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Quero ver quem tá apaixonado agora Quero ver todo mundo cantando comigo aí Quem não teve uma paixão quando criança Por mais que falassem, é só primeiro amor Mas para mim não foi assim não Aqui a saudade no meu coração Lembro quando eu a conheci No vale encantado, tudo aconteceu Vamos passeando até a ponte dos desejos Ainda sinto o mel de seus beijos Sonhos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba Esteja onde foi Você foi e será O meu primeiro amor Quem teve uma paixão quando criança Por mais que falassem, é só primeiro amor Mas para mim não foi assim não Ah, que saudade do meu coração E quando chegava a primavera Eu ia no campo colher flores pra ela E disse um poeta, um pra sempre, sempre acaba Mas para mim não pôde apagar Mas o amor é infinito Por ti, minha namorada Sou o meu tempo, não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, mas o mesmo que for Você foi e será o meu primeiro amor Sou o meu tempo, não pôde apagar Somos que o tempo não pôde apagar O amor não tem idade, não tem hora nem lugar Quero que saiba, esteja onde for Você foi e será o meu primeiro amor Você foi e será o meu primeiro amor Por ira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Hoje a cobra vai fumar Hoje a cobra vai fumar Eu vou te pegar no colo Hoje a cobra vai fumar Uma noite de amor Coisa pouca pra nós dois O que importa é estar contigo Deixa o resto pra depois Vem aqui ficar comigo Hoje essa casa cai Faça a chave, tranco tudo Aqui dentro tu não sai Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Vem cá, deixa de manha Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Vem cá, deixa de manha Segura Mexe, mexe, mexe Beleza Segura Beleza Tô querendo teu chamego Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou te pegar no colo Hoje a cobra vai fumar Eu vou te pegar no colo Hoje a cobra vai fumar Desliguei o telefone Passei chave no portão Vou fazer o feriado Não levanto cedo, não Eu vou te mostrar, guria Onde é o paraíso Se acaso quebrar a cama Eu largo os cortões no piso Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Venha cá Deixa de manha Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Venha cá, deixa de manha Beleza Deixa de manha, menina Vem cá, tremola comigo Porque hoje a cobra vai fumar Segura Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Venha cá, deixa de manha Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Vem cá, deixa de manha 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 Beleza, bonito demais Nas palmas Nas palmas da animação Como é que é? Jurei A emoção que eu fiz para o amor Você ainda não entendeu quem eu sou Jurei E a vida pendido Não perdido pra ti E aqueles versos simples Que eu escrevi Era a resposta do que você deu A boca do coração Chora! Você Continuo lutando por amor Aqui Eu continuo morando onde eu morava Trabalho ao dia Mas a noite estou em casa Na esperança de encontrar a tua casa Aqui Talvez não cruze nem a bomba mensageira Para dizer se você ainda está solteira Ou já tem outro ocupando meu lugar Se você ainda está solteira Nós 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 Que guardamos entre nós tantos segredos Dizer que amava Só eu tentei Eu tentei E tive medo Porque a emoção embargou a minha voz Nós 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 Que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Nós Nós Que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Ando em busca de outras formas Ando em busca de outro alguém Já pressinto tua chegada, minha amada Nos meus sonhos você vem Ando em busca de outras formas Ando em busca de outro alguém Já pressinto tua chegada, minha amada Nos meus sonhos você vem Um verso escrito na areia Veio o mar e apagou Mas guardei no coração Essa estrela que brilhou Alegria, alegria O teu sol me traz a cor Vem na onda e anuncia o dia Essa luz é meu amor Alegria, alegria O teu sol me traz a cor Vem na onda e anuncia o dia Essa luz é meu amor Um verso escrito na areia Veio o mar e apagou Mas guardei no coração Mas guardei no coração Essa estrela que brilhou A alegria, alegria A alegria, alegria O teu sol me traz a cor Vem na onda e anuncia o dia Essa luz é meu amor Alegria, alegria Alegria, alegria O teu sol me traz a cor Vem na onda e anuncia o dia Essa luz é meu amor Fiz um planeirão para a preta do coração 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 Sorriso doce, formosura no olhar Olho pra ti, curia, fico a sonhar Vem na onda e anuncia o dia Eu preciso te dizer Nesse bandango quero ficar com você Fiz um planeirão para a preta do coração 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 Se tudo é um sonho Se tudo é um sonho Já não quero acordar Olho pra ti, curia, fico a sonhar Fiz um planeirão para a preta do coração Eu preciso te dizer Nesse bandango quero ficar com você Fiz um planeirão para a preta do coração Fiz um planeirão para a preta do coração Fiz um planeirão para a preta do coração Se tudo é um sonho Já não quero acordar Tão bela a preta Tá difícil encontrar Linda menina Eu a gente me ensino a ti Irá comigo por onde quer que eu ande Fiz um paneirão para prenda do coração 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 Amém